O nosso trabalho parte do princípio da necessidade de se expressar. A gente não faz arte, a gente não começou a fazer arte porque estava na moda ou então porque era legal de fazer, o que todo mundo estava fazendo, ou então para postar no Instagram, nada disso. Começou a fazer arte por necessidade de se comunicar. Na época não tinha internet, não tinha nada, a gente precisava pintar na rua. Então a gente usou a rua como se fosse o nosso Instagram da época, sabe? A gente vem da cultura do grafite, sabe? Do grafite de rua, assim, você fazer sem autorização, sem permissão, ir lá e pintar de maneira que você quer, onde você quer e fazer, sabe? Estudar letra, desenho de letra, estudar tag, estudar personagem, tudo. A gente vem desse pequenininho, assim, o nosso irmão mais velho que ele desenha também, de ver ele desenhar, de ver ele sempre ficar criando coisa também. De ter crescido nesse bairro que a gente cresceu, no Cambuci, onde foi um dos bairros mais famosos e terços da cultura hip-hop em São Paulo também. Então a gente cresceu bem dessa galera dança-breco, né? E aí a gente foi começando a descobrir o que tinha dentro da cultura hip-hop. Tinha grafite, tinha rap, tinha DJ, tudo isso. E a gente ficou encantado com isso tudo. A gente já desenhava e naturalmente começou a fazer grafite. É, acho que foi a maneira mais fácil que a gente encontrou para se comunicar, não só com a gente, mas com a família. Desde a infância mesmo, de brincar junto, de dividir o mesmo brinquedo, de inventar as brincadeiras juntos. E aí você leva isso para a vida, a gente levou para tudo. É, define tudo junto, assim. Uma ideia vai complementando com a do outro. Você tem uma ideia, ele tem outra e é sempre junto, arrumar uma ideia com outra para poder fazer o que a gente faz. A gente se preocupava mais em ter um estilo, ter uma característica nossa. Eu acho que isso é o mais difícil, encontrar uma linguagem autêntica dele, que ele consiga expressar tudo aquilo que ele precisa através de uma linguagem original, assim. Você olha e sabe o que é do cara. Acho que isso é o mais difícil. Eu vou lá para trás, a gente morava com nossos pais numa casa aqui nessa rua, e transformou o nosso quarto em ateliê logo de pequeno. Minha irmã que está aqui, ela sabe o que a gente já causou na casa. A gente pintou o quarto inteiro, foi pintou o quarto dela, depois pintou o quintal inteiro, depois foi explodindo pelos telhados aqui, foi pintando todas as casas das vizinhas, telhado de todo mundo. Aí ficou pequeno, assim. Depois que a gente usou toda a casa inteira como ateliê. Casa dos vizinhos, estou vendo? Por fora. Aí a gente foi morar sozinho. Também numa outra casinha aqui, que virou ateliê. A casa inteira também era um ateliê, só que era pequeno, assim. Mas é o que a gente tinha na época. E depois veio para cá. Aqui é como se fosse um templo, assim, sabe? Nosso templo. Na verdade, a gente sempre teve necessidade de ter um lugar, assim, alto, pé direito alto, para poder transformar o que a gente está dizendo no papel tridimensional. Transformar um desenho desse tamanhinho numa escultura grande, tá? A gente fala de espaço. A gente fala de ter uma oficina, ter a sala de desenho, ter o espaço de soldar, o espaço de pintar, das tintas. Agora a gente tem uma sala de música. A gente sempre quis experimentar tudo na cultura de hip hop. Música é uma parada que a gente sempre teve. isso. Só que não seguiu, sabe? A gente seguiu pintar. E um tempo atrás a gente começou a trazer de volta. A música que a gente está fazendo é a mesma coisa que o desenho que a gente está fazendo. A gente se chegar desse jeito é a mesma coisa. Mas para ter um respiro, para dar um respiro, um pouco de desenho, vamos fazer uma outra parada, depois volta com mais energia para o desenho e cansou um pouco de desenho. Então vamos fazer música. Vai ficar essa... Importante você ter um pouco de respiro. Nessa época a gente tinha um sonho de ir para fora. Porque a gente sabia que acontecia o hip hop lá fora, que veio de Nova York com toda aquela história dos metrô. Ao invés de ir para lá, a gente fez ela acontecer aqui. Através de um outro artista que veio para cá em 94, que viu o nosso trabalho, a gente ficou muito amigo assim. E ele foi um dos caras também que levou o que ele viu aqui para fora. Então ninguém sabia que existia essa cena de grafite no Brasil. E ele veio para cá fazer uma residência, o nome dele é Barry McGee. E viu um monte, viu tudo o que ele viu, conheceu a gente, viu o nosso trabalho e ele falou para lá. Ele falou, vocês têm que ver o que esses caras estão fazendo no Brasil. Isso aí é uma tela em revista, uma outra revista chamada 12 Leons Profits, que é de um amigo nosso também. Aí ele veio para o Brasil também, fotografou tudo o que a gente estava fazendo na rua e publicou um artículo grande falando sobre a gente. Aí o mundo inteiro passou a se ligar e viu que, ah, legal, na América do Sul tem essa cena, ninguém sabia então. Aí começou a vir gente de fora para cá toda hora. E a gente hospedava todo mundo. Isso ajudou, né, porque foi uma puta troca de informação com todo mundo, gente da Alemanha, gente de tudo que é lugar. Aí a gente foi para São Francisco, fez essa exposição. As pessoas já sabiam o nosso trabalho através dessa revista aqui, que foi a primeira revista que divulgou. Mas aí quando eles viram, é diferente você ver ao vivo. Aí as pessoas começaram a montar tipo um quebra-cabeça, assim, pô, legal, são do Brasil, tiveram a infância do hip hop, mas fizeram uma parada totalmente diferente. Levar a nossa cultura num lugar que as pessoas não fazem nem ideia do que é um cara, sei lá, com um chapéu de cangaceiro, sabe, uma coisa assim, ou um manto de maracatu. Você vê o artesanato brasileiro tem a ver com o artesanato da Rússia. É muito louco. Você coloca no seu trabalho alguma coisa que é daqui do Brasil, mas que, um cara que mora no campo na Lituânia vai se identificar com esse bordado aqui dessa camisa parece o que a gente faz. Acho que o valor tá nessa diversidade, assim, porque a arte tem esse poder, né, de quebrar a regra, de não ter limite, de... Transformar, de você falar o que você quer, a hora que você quer, como você quer. É, você... Você é livre, cara. Você comunica a todo mundo, você une as pessoas. E às vezes também, por exemplo, a criança que mora, um menino que mora na rua aqui no Glicério, que a gente tá pintando, ele tá lá do lado, comendo o que ele tem ali, às vezes pintando com a gente, sabe, estando ali com a gente naquele momento. Tem a mesma sensação do que o filho de um colecionador de arte que olha a nossa obra no quarto, na sala da casa dele, sabe? Vamos tentar chegar na companhia de trem e pedir um trem pra gente pintar o trem. Só que o que acontece? A gente chegou lá com o projeto e falou, a gente quer pintar o seu trem. Foi que a gente conseguiu pintar. E isso meio que deu um estalo na gente. Falei, pô, vamos levar isso em outros lugares. De repente levar isso no interior de Natal, em uma pessoa, sabe, Recife. Onde a gente sabe que o percurso do trem vai pros vilarejos que uma criança nunca teve acesso a esse tipo de arte. A gente esperava um trem na beira da linha, quando o trem passava às vezes aplaudia o trem. Eu acho que hoje em dia, cada vez mais, o poder visual da arte tá falando muito mais por si só, sabe? Sem muita explicação, sem muito conceito. Eu acho que isso tá valendo muito hoje em dia. Eu acho que a arte você não tem que explicar, você tem que sentir. Você entra num lugar, independente da galeria, museu, rua, qualquer lugar que você for e aquilo te tocar, tá bom. O lance de você explicar, você limita um pouco o imaginário das pessoas. Você canaliza pra um caminho, assim. A gente fez muita coisa esse ano. Uma das maiores coisas que a gente fez também foi esses dois murais em Nova York. A gente acabou de fazer. Mas a gente já tá planejando a exposição pro ano que vem na China. Tem uma exposição em março na China e uma exposição nos Estados Unidos em Pittsburgh. Se ele pintar de cinza, a gente vai pintar em cima. A gente incentiva um monte de gente a continuar pintando, eu acho.